salve 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 né todos todos né aí do meu canal né nirvana tag né gente hoje eu tô aqui aqui gente com minha avatar né com meu ver aí né é masculino sendo que eu troquei aqui por feminino né eu criei essa aqui tá mostrando aí gente algumas coisas aí para as garotas né que mostrando no ave masculino né que é no dia fica um pouco meio estranho né então eu tô utilizando aqui ela né e vou mostrar aqui um pouco aí essa animação nova aí que eu comprei né porque eu usei aí no ave masculino ficou um pouco estranho e aí essa aqui vai ser minha nova personagem aí do canal né onde eu sempre vou estar mostrando algumas coisas aí para as garotas né e quando for preciso aí ela sempre vai estar aparecendo aí no meu canal que gente então eu vou entrar aqui né rapidinho aqui em algum lugar para estar mostrando aí algumas ações na gente que que essa animação aí conjunto de animação e faz o conjunto de animação em novo que dá praticamente cinco mil reais aí até que ele não tá tão caro assim né depois eu vou me falar também sobre esse parque aqui a gente né que lançou já tomou um tempinho aí sem gravar vídeo né por falta de tempo um pouco aí do trabalho mas espero que meus fãs aí as pessoas seus mil inscritos né não abandone meu canal que eu sempre vou trazer vídeo pra vocês mas que demora um pouquinho né mas eu sempre vou tá vindo contar as novidades então essa animação aí que foi lançada há quatro dias ó viva a fofura com conjunto de animação adorável né mostro da sua fofura com esse conjunto de animação super meigo né esteja você sentada linda como uma boneca saltando com alegria ou parada com um ar de encanto o conjunto de animação adorável não é adorável adiciona um monte de açúcar a tudo que você faz ok gente então foco hoje vai ser esse conjunto aí eu vou tá indo junto com vocês aqui em algum lugar pra tá tá mostrando pra vocês aí como é esse conjunto aí de animação ok gente eu vou botar em pausa aqui vou carregar aqui em algum lugar e volto aí pra mostrar pra vocês antes disso né gente também vou mostrar pra vocês aqui ó o meu o meu pandinha que também comprei que é o novo mascote aí da loja né vamos interagir aqui ó tem um panda né e tem um cachorrinho outro também né eu achei bonitinho vamos dar água aqui aí ele alimentar e dar carinho botei o nome dele é 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 o nome dele de lacta muito fofinho também ele o panda que também tá na loja aí que é o novo e vamos lá né gente vou botar em pausa aqui já volto aí então minha galera entre aqui né onde pode ficar aqui com mascote né engraçado que eu consegui entrar com panda né fala que aqui é mais cachorro ó e aqui ó e aqui eu já vou mostrar pra vocês aqui como é a nova animação tá gente aqui eu tô nesse lugarzinho aqui ó que é no parque pect né onde você traga seu pect favorito consigo né e aí eu vou tá mostrando aqui que aqui tem lugar de sentar né e tal e aí vou tá mostrando um pouco aí dessa animação aqui ela andando ela fica saltante a gente ó vamos clicar um pouco mais longe ela correndo é assim ó tá vendo ó ó correndo é assim ó 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 agora vamos procurar um lugar aqui para sentar um senta aqui a gente aqui me acompanhando vamos sentar aqui ó senta ela senta assim vocês podem ver como ela senta gente ó agora aqui eu vou sentar aqui nesse lugar nesse banco aqui até que eu gostei gente desse conjunto de animação aí para as meninas né as garotas aí eu achei bem interessante aí esse conjunto aí de animação gente achei bem legal bem fofinho aí para as meninas então gente é isso achei muito show de bola esse conjunto de animação aí né deu para vocês ver aí né dá uma percebida aí né como é que é ele e é isso espero de coração aí que vocês tenham gostado né desse conjunto aí de animação né gente ó eu achei bem da hora aí bem legalzinho é isso aí quem não é inscrito no meu canal se inscreve aí solta o dedo aí no like compartilha com seus amigos forte abraço aí do vídeo de agustes tamo junto aí sempre